É o nosso pecado. O texto diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Os perigos? Nós vivemos um tempo de perigo, não vivemos? Perigo de violência, tem? Sim ou não? Tem perigo de desemprego? Sim ou não? Tem perigo de traição de alguém? Sim ou não? Tem perigo de acusação infundada? Sim ou não? Tem perigo de você ser alvo da vaidade de alguém? Tem perigo de você ser alvo do egoísmo de alguém? Da maldade de alguém? O resumo disso tudo é o quê? Pecado. O que gera perigo é o pecado. Pecado, armatia, significa o quê? Significa errar o alvo. O pecado, ele vai diluindo a possibilidade de você perceber que Deus te ama e que Deus está abrindo uma porta e que Deus quer te impulsionar para uma nova etapa. O pecado, ele dissolve a atuação do Espírito na tua vida. Pastor, mas o pecado me afasta de Deus? Me mostra um texto. Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus de forma que ele encobre o seu rosto de vós para não vos ouvir. Tem coisa que você está pedindo a Deus, você está pedindo a Deus, você está pedindo a Deus e Deus está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo. Você fala, Ele ouve, você fala, Ele ouve. Ele não atende. Por quê? Porque tem pecado no meio. O pecado, ele faz com que você não seja atendido. E você não é atendido e você fica frustrado. E aí você não pede mais, você não ora mais. Por quê? Porque eu orei e não adiantou. Quem entendeu? João 9, 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Querido, a maior mentira do diabo não é que Deus não existe, mas que você pode viver com Ele sem deixar a sua vida de pecado. A maior mentira do diabo não é Ah, Deus não existe. Não. Está complicado falar isso. A maior mentira do diabo é Ó, Deus existe, mas pode continuar fazendo o que você quiser. Pode viver a vida que você quiser. Pode falar o que você quiser. Pode meter a mão no que você quiser. Pode se envolver com quem você quiser. Pode ter a sexualidade que você quiser. Está tudo bem. Você escolhe o seu caminho e Deus te abençoa. É mentira. É mentira. Segunda coisa que o pecado gera é doença. Gente, como tem gente doente por causa do pecado? Como tem gente em depressão por causa dos pecados que cometeu e gerou culpa? Como tem gente com câncer por causa do pecado do vício? E foi tanto vício que gerou pecado, que gerou doença. Às vezes muita bebida, às vezes muita droga, às vezes muito cigarro. Jesus, um dia, recebeu um homem paralítico. Falaram, o senhor pode resolver o problema dele? Posso. Vou resolver agora. Olha, vai resolver o seu problema. Jesus falou assim, seja perdoado dos teus pecados. O pessoal ficou frustrado. Ué? O homem está paralítico, o homem não quer andar. Eles não entenderam que aquele homem estava daquele jeito porque ele somatizou seus pecados. Os seus pecados paralisaram sua vida. Os seus pecados paralisaram seus pés, literalmente. Quando Jesus remove o pecado, o perdoa, o que acontece com ele? Ele anda. Tem muita coisa na sua vida que não está andando por causa de pecado. Quer ver o que mais acontece? O pecado afasta a família. Filho que não respeita mais pai. Marido que não dialoga com a esposa. Filhos que têm pais idosos que não visitam mais. Não procura saber se tem cenoura, batata. Se tem ovinho, se tem a carninha. Vive de forma nababesca. Gasta 300, 400 reais de uma refeição. Mas é incapaz de mandar uma cesta básica para o próprio pai. O pecado separa os amigos. Quantos amigos que se perdem por causa de pecado? Um fala do outro. Um trai o outro. Um não defende o outro. O pecado distancia o homem eternamente de Deus para terminar. Salmo 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mateus 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com o olho só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Por causa do pecado, muita gente que está aqui, que está convivendo, que está ouvindo a palavra, vai para o inferno. Que não se rendeu a Jesus mesmo. Não se arrependeu mesmo. Quer fazer a conciliação entre uma vida de pecado. Uma coisa é pecar. Pecar eu peco. Você peca. Não tem ninguém que não peque. Outra coisa é viver no pecado. Outra coisa é você oficializar um pecado. É você declarar que esse pecado não dá para você vencer. É você institucionalizar o pecado. É você fazer da sua vida uma vida de regra positiva até aqui. Mas daqui para lá não, porque aqui é minha área de pecado, eu não estou a fim de negociar. Isso aí não. Ah, pastor, mas é meu fraco. É, eu também tenho. Todo mundo tem fraco. E aí? Nós precisamos da força de Deus.